. Boa ai, então pessoal da ... então YouTube tudo bem? Eu sou a Opino Ebi e vocês estão no o canal mais posta da internet onde você não aprende nada meu Deus então pessoal a ontem 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 onde eu fui ao banco e eu dei conta de uma coisa os bancos não nos confiam Albino porque que o banco não nos confiam assim a quem vai sempre ao banco fazer depósito sabes que eles têm lapiseiras o que que eles fazem com as lapiseiras ou como dizem os brasileiros meus amigos amados as canetas o que que eles fazem colocam-se em uma borracha e amarram não sei aonde só para nós não roubamos a lapiseira meu Deus porque que eles amavam a lapiseira eles podiam nos entregar-se a lapiseira e nos escrever normalmente não era preciso amarrar alguma coisa porque que eles não nos confiam a lapiseira mas nós estamos a confiar dinheiro eles não nos confiam na lapiseira mas nós estamos a lhes confiar 100 mil dólar ou quansa ou reais meu Deus isso é injusto e a dias eu tava me dá conta de alguma coisa tava me dá assim de alguma coisa me dá conta aqui nós às vezes nós já perdemos muita coisa assim de tem às vezes até nem bem perder eu me lembro uma vez eu tava com o dinheiro no bolso mesmo assim e a meu Deus tava com o dinheiro no bolso e depois quando eu tava precisar para pagar no táxi eu coloquei minha mão no bolso não tava encontrar o dinheiro que é que aconteceu isso comenta aqui eu não tava encontrar mesmo dinheiro jura nós às vezes pensamos que perdemos as coisas estão na nossa mão tipo eu tava eu tava aqui com o esqueiro na mão será que alguém viu aí não sei sei lá não tava com o esqueiro eu não sei onde tá esqueiro eu tô procurando o esqueiro o esqueiro lilás assim com os lilás tô procurando não sei onde tá e às vezes é complicado nós procuramos as coisas que estão na nossa mão mas calma mas calma tem sempre alguém que nos salva Albino quem que nos salva quem que nos salva quem a heroína grande heroína as mães meu Deus as mães encontram tudo eu já falei isso em vários vídeos que é antigo no canal sabe ser o mesmo as mães encontram tudo assim eu me lembro quando eu perdi a velocidade com 10 anos não com 10 anos não eu não perdi a velocidade com 10 anos com uma modelo espanhola no hotel angolano não não fiz isso não eu perdi a velocidade com 11 anos não eu não perdi a velocidade com 11 anos com uma empregada que tava tentando me violar não 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 aconteceu isso sim continuando eu acho que perdi a minha velocidade eu sou virgem para quem não sai eu já fiz um vídeo falando disso para quem não pensa eu acho que eu já tinha perdido a verdade já muito tempo tá saber mas só um problema é que talvez a minha mãe encontrou e me devolveu meu Deus as mães encontram tudo tipo assim mulheres quem perdeu a velocidade vai na mãe dele que passa e diz assim mãe perdi a velocidade sabe o que ela vai dizer não não perdeste tá lá na tua roupa meu Deus as mães encontram tudo sério mesmo mas assim mas assim mãe perdi a velocidade ela vai te entregar acredita ela vai te devolver a virgindade meu Deus essa foi a piada do vídeo já não tinha mais nenhuma piada para dizer meu Deus eu acho que as mães as mães devem trabalhar assim nos casos de detetive tá só ver porque é o pino porque os casos assim alguns casos demoram muito a serem solucionados porque tá faltar uma mãe vai ser mesmo bem escuro sim tá faltar uma mãe aí você sabe aí na polícia falta mais não já tem mais mas o detetive tem que ser mais não aqueles senhores que nem vemos nem filme com não não sentiam que ser mãe porque assim com as mães é fácil a localizar as provas é fácil encontrar prova porque aí mais encontram tudo né eu acredito assim que as senhoras obedeu os minutos que perderam que perderam não sei aonde é porque eles tinham contato das mães as pessoas mas meu Deus para mim tripa todo mesmo é para pessoa sim agora vamos falar para uma coisa que eu tô a me intrigar muito é uma coisa que eu de currícula na universidade para quem ainda não tá na universidade a universidade não é duro é você tem que aprender uma coisa se você for na universidade pública vai ter que se esforçar muito vai ter que tirar notas mais alta do mundo como por exemplo 14 15 17 17 se tem na privada não se preocupa com 10 você aprova e algo assim que eu dei conta a diferença da universidade pública e da privada meu Deus eu tô falando um assunto agora tô falando algo que eu dei de conta assim na universidade pública e privada é mesmo só isso é que você paga propinas assim a provas com 10 na privada na pública não paga as propinas e vai ter que ralar mesmo muito vai ter que estudar todos os dias tem que ser um bom aluno e agora a diferença da do médio e da universidade é muito simples assim no médio você tem sonho de ter boas notas quer tirar as notas mais excelentes do mundo é sempre a competir com os colegas quer tirar nota mais alta quando você chegar na universidade qualquer nota para te servir quando você tirar cinco valores eu tô colega tirar um você vai você vai comemorar meu Deus meu Deus meu Deus meu Deus eu tô me tripa todo mano esse vídeo dá ser boa toa vamos colocar uma música meu Deus meu Deus meu Deus meu Deus meu Deus meu Deus vamos parar de passar vergonha acho que eu já disse essencial resumindo as mães encontram tudo e mais alguma coisa comenta aqui quais são as coisas que você já perdeu e achas que se você tomar a procurar encontrar e tamo junto até próximo vídeo meu WhatsApp tá aqui embaixo se você é novo se inscreve e pode bater um papo comigo lá comigo lá no WhatsApp comenta umas dicas para vídeo que que você quer que eu fale nos próximos vídeos e tamo junto meu Deus olha a minha braba muito godo adulto mesmo meu Deus tá adulto mesmo bom dia queridos amigos estamos no meu Deus meu Deus não dá para saber a música é uma porcaria não dá para saber se você quer que eu fale 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 que